É tiro! Ó, essas maravilhosas aqui. Caramba, esse banner tá muito bom, né, véi? Ó aí, o Tao, Yelan, Chiquinho, Ningguang, Beidou, Roma, Simulaco... Meu Deus do céu! Mano, isso aqui é 100% de certeza que vai bater todos os records, mano, isso aqui. Vai vender pra caralho essa porra aqui, ó. Tá doido. E é isso, galera. Então, ó. Seguinte, eu vou dar tiro na Hu Tao. Porque eu quero a C1 dela, eu tenho a minha C0, e a minha Yelan tá C2 já, então... Minha Yelan está muito, muito forte já, eu vou pegar a Hu Tao, eu quero pegar a C1 da Hu Tao, é isso. Depois eu vou dar tiro da galera também. Let's go, então! Pou! É tiro! Sai, Zinian! Vinte, pou! Alguém conta os tiros aí, algum mod? Quem vai contar os tiros aí, ó? Vinte! Mais vinte! Trinta! Começa e conta, beleza. Trinta! Sinfonia dos Indolentes! Quarenta! Ah! Merda! Cinquenta! Acabou meu tiro! Primeiro! Ah! Esse é... Ai, meu Deus! Brilhou! Vamos voltar! De primeira! Let's go De primeira Vamos embora É isso A C2 como vem C2 Não, C2 não, eu queria perder o mochileiro agora Pega o mochileiro agora, mochileiro Mochileiro, mochileiro Droga, tá bom, tá bom O talzinha C1 Ganhei 50-50, não precisei fazer Mágica, mais mágica E é isso Galera, olha lá A braba A braba, dale, é isso Primeira rotalzinha do dia Vamos pra próxima, vamos pra conta da galera Agora, hein Bora, agora estamos na conta Aqui do Júpiter Youtube, Júpiter, SPQA Twitch, SPQA, Júpiter Aí galera, segue o Júpiter lá também Ela é main low Confia Eu quero a Yelan Pode dar tudo Que tiver nela Se for pra perder 50-50 Já sabe pra quem Sim, pra Kiki, né Você quer Se sobrar tiro, pode dar na arma Eu quero uma Roma Você quer a Yelan e Roma, então Vamos embora É tiro Constelação da Beidou Peguei Jelan Obrigado Deus Japeta por abençoar meus tiros Dale Pou Mais Beidou Três Três Pou Deidou C6 Yengwang Constelação Quatro Ai, ai, ai Chiquinho Quinta C6 já Cinco É agora É agora É agora, hein Pou Aqui, um Dois Tá difícil Três Três É agora Cadê, velho Tá no pit mesmo essa porra Quatro Ai Meu Deus Cinco Cadê Que isso Seis Tem certeza que tá no vinte e sete Tem certeza, mano WTF Sete Oito Ué Filho Yelan De primeira 82 Bora Porra No 82 Caralho Arma Você quer agora? Qual? Roma? Vamos de Roma, então Bora, Dale Vai brilhar, hein Tá ruim o pit aqui Mas, vamos lá Tá no pit zero Vamos, bora Tá marcada aqui a Roma Let's go Pou É tiro Favonios Favonios Ok Duas normas boas Pou Tiro vinte Favonios de novo Trinta Quê? Três Favonios Caramba Já tem Espada de favores R5 Já Quarenta Mais uma aí, ó Mais uma Cinquenta Ai, caralho Grilha Opa Laila Sessenta Ai meu Deus Tá chegando o pit Ai 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 Vai brilhar agora Só que tem que gastar Cristal Gênesis Grilho Aqui dá quantos Gema Aqui dá quantos Tiro Quatro, né Cinco Seis Sete Vai dar bem nesse aqui, ó Confia Vai dar, vai dar, vai dar Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Brilhão Brilhão Bom Simulacra Simulacra Queria? Tem, não Não veio do mochileiro Já tá bom, né, véi Mano, só de não vir do mochileiro Tá pica já, véi Vamos ver, vamos ver Ah, não Ixi Nem tinha Tem nenhuma arma cinco estrelas De arco Tá excelente Excelente Não tem nenhuma Não tem nenhum arco cinco estrelas, véi Esse é o melhor arco do jogo, véi Grabo demais Dá-lê Aí sim Mano, esse banner tá muito bom, né, véi Caralho Caramba, olha isso Simulacra Yerlan Nice demais Tem mais aqui que a gente ganhou Laila C3 Ningguang C4 Beidou C6 E é isso, né Tá ali Muito bom, hein Deu boa, deu boa Ó, peguei umas Peguei um tiro no mochileiro aqui Bora dar ali no mochileiro aqui Vamos ver se brilha Três tiros, hein Três tiros e um sonho Vamos lá Pou Um Ele quer a Kokusei Pou Filha Kokusei Melhor que de luck, né Melhor que de luck, né Melhor que que C2, porra C2 Velocidade de ataque Pô, tem que pensar sempre pelo lado positivo, né, véi Não é uma kick, né, mano Eu ficaria muito feliz de pegar uma Jeans Uma jean No mochileiro Porque aí significa que eu não peguei de luck nem kick Dá-lhe É isso, então Vamos pra próxima conta Agora sim Vamos embora Agora estamos na conta do Zeref Degazela Degazela Atire no banner de armas primeiro Está garantido uma arma do banner Depois vai na safada da Yelan Se flopar, fica pra gótica rabuda da DR mesmo E qual arma do banner você quer? Aqua Simulacra Tá, Aqua Simulacra está marcado É tiro! Pou! Razer Favonius Z, Z, K, Z, Dark Valeu pelos dois meses Sabi, tamo junto Nós, Lazier, Sales Obrigado pelos sete meses Pou! Meu Razer no banner da Nareida Vem só agora Kuk, nice, nice Kuk é bom, Kuk é bom Pou! Trinta Perdição do dragão Quarenta Pou! Brilhou! Brilhou, brilhou, brilhou Bora dissimulacra Simulacra Confia Vai vim duas Vai vim duas Vai vim duas Cadê? Cadê? Agora! Uh! De primeira Nice Dá-lhe Duas armas novas, hein? Agora a Yelan É? Capeta, agora que você pegou a Aqua Não teria coragem de flopar na Yelan, né? De flopar, mano Vou dar de primeira Vou dar de primeira aqui, ó Olha lá Nos dez primeiros, ó Pou! Olha lá Casino! Ningguan Pou! Ai, ai, ai Vavones Ai, ai, ai Pou! Brilha! Dois, Chiquinho Ai, meu Deus Acabou os tiros Yelan Brilhou! Meu Deus do céu Misericórdia Vem aí, Yelan Uh! Uh! Dá-lhe Dá-lhe Ganhamos todas Caralho, aí sim Caralho, tá muito bom Tá muito bom, hein? Entrei em seguida Três em seguida já, hein? Uh! Que susto Achei que era Rutal, velho Eu falei, ué Rutal nem tá nesse fã Ei, caralho Vamos embora Nossa, olha Caralho Acabou todas as gemas ali Peguei a Rutal Peguei a Yelan E a Simulacra, velho Yelan Simulacra Puk C1 Nice Venet Não Razor C6 Ah, Razor C6 Dá-lhe Aí sim Gasta esses quatro aí Só pra dizer que a gente tentou Prato na Rutal Vai Você não tem a Rutal? Uh! Brilhou Já beidou Uh! Já pensou? Uh! Três Quatro Acabou Mochileiro Tem mochileiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Podia brilhar Vai brilhar Na última Agora Vai! Brilhou Azuzinho É tiro Tem mais três tiros aqui no mochileiro Vamos Pou Pou Brilha Meu Deus, vai brilhar não, velho Anderson Armandoim Obrigado pelo sub Brilhou roxo Armendone Armendone Olha da decepção, caralho Tchau Vamos embora Agora estamos na conta do Johnny Liner Tiktok.com Barra Japeta Oficial Galera Segue o nosso tiktok lá O Johnny Liner Que faz uns vídeos pra nós lá O Johnny Liner Que falou que quer A Yelan Depois arma Nunca ganhei 50 50 daqui Sai zica Caramba O Johnny Liner É verdade, velho Tem muito azar aqui Já pegou Kik Niquidin Dilan Já veio de tudo Vai ser a primeira Pra tudo ter uma primeira vez É hoje É hoje É hoje Que sai a zica 50 50 Cassino tá aberto É Pou Teidou Tintinha Tintinha Chiquinha Tintinha Brilhou Brilhou É agora Que a zica sai É hoje É hoje Que a zica sai Johnny Liner Que vem A Yelan Desgraça Vamos Bora A Yelan Supremacy Vamos A Yelan Supremacy Let's go Ganham todas Ganham todas 50 e 50 Caralho Nice É agora Tá marcada A simulacra É tiro Pou Pavonius Vai brilhar agora Tô sentindo Simulacra Pou Brilhou E agora E agora A simulacra A simulacra A simulacra de novo Vamos embora Três já Caramba, é hoje, galera Caralho É hoje, é hoje, é hoje Três simulacra, mano WTF Valeu pelos oito meses de sub Vamos embora Marca Roma agora Vamos de Roma Bora de Roma É Paul Silênio Amaral, valeu pelos sete meses Pode dar tudo? É tudo? Meu Deus, é tudo É tudo, é Paul É Cassino É tiro É Favonius É simulacra É Roma É o gol Da Alemanha É espadão É Roma agora Agora é Roma Agora é Roma Que mochileiro Pela boca Colei Ai meu Deus É Colei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Brilha Me Paul Confia que vem agora Confia que vem agora Agora Nossa, acabou a gema Melhor No Ari Yep É Raku Haku Tchau Tchau Raku Vamos No Ninguém chama você não Aí, depois que eu vi escrito Amos, eu pensei que era arco, eu quase paguei errado, eu também. Eu também, eu vi o arco, eu achei que era simulacro também. Aí eu vi escrito Arco de Amos, eu, o quê? Ó, não tinha. Pegou Faruzã ainda, nice. Vamos ver, vamos ver. Cadê a Ganyu? Ó, 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 ó. Cadê? Ih, ih, ih. Cadê a Ganyu? Cadê? Faruzã C1. Não tem Ganyu. Tem, te enganaram. Tem Ember, level 80. Ah, ficho aqui, pá. Deixa eu ver qual que é os arcos 5 estrelas que você tem aqui. Ah, só, ah, você não tinha nenhum, tá bom. Peguei dois arcos 5 estrelas. É, pra Ioimi não compensa, né? Tá com enferrujado R4. Seria pra Ember. E você já tem o último acorde R4 pra ficho também? É, pra Ganyu isso aqui. Pra Ganyu e pra Ember mesmo. Ah, é, eu te enganaram isso. É pro te enganar, pô. Mochileiro. Caramba, tem 21 tiros no mochileiro, véi. Pou! Opa! Último acorde R5. Nice. Nice. Último acorde R5. Bravo, bravo, bravo. Pou! Mais uma. Filho! Cassino! Cassino! Saiu a zica, Johnny Liner! Saiu a zica, Johnny Liner! Pega essa, Johnny Liner! Ele quer uma lança. Então, lança de Jade, pode ser. Coco sei! Coco sei! Dale! Cadê o Júpiter? Eu sabia! Eu sabia! Coco sei! Pegou a do outro cara. É constelação? Isso aqui eu nem vi. Opa! Mais uma Favonius. Nice. Ó, constelação. Vamos ver como que tá a Keking aqui. Keking, pra quem não tá ligado, tá um dos melhores chars do mochileiro agora, mano. Ela tá pica, mano. C1. C1, Coco sei. Colei C4. Faruzã, C1. Yelã. Simulacra. Caramba, deu muito bom isso aqui. E amos ainda. É isso, galera. Usa o confete. É tiro! Falou! Pou! Ok, tamo na conta agora do Johnny Will. Vem Rutal e Yelã, ele falou. Ele quer Rutal e Yelã. Tem umas mensagens pra você ler. Meu Deus, quanta... Boa noite! Atira primeiro na Rutal, depois na Yelã. O que sobraram, atira na arma e marca Roma. Já tem a Aqua. Quando pegar a Rutal, se quiser, pode upar pra mim. Estou juntando e farmando recursos pra fazer aquela análise criminosa. O único 50% que eu ganhei na vida foi da Yoimiya. Eu confio. Boa sorte! E é tiro! Ó, ganhando. Temos todos 50-50 hoje, hein? Primeiro na Rutal. Beleza. Primeiro na Rutal. É tiro! Pou! Primeiro na Rutal. Espanou no sacrifício. Pou! Vai! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Chiquinho! Olha a Rutal! Olha a Rutal! Olha a Rutal! Bora! Bora! Vamos! Vai! Vai! Flauta! Vai! Ufa! Não é a Kiki! Deu boa, galera! Fugou ali! Voltou as gemas! Fugou! Não voltou não! Cê daí! Droga! Vai continuar na Elan! Vai! Low pitch, hein? Early pitch! Fui! Fui! Feidou! Early pitch! Toma! Feidou tá C6! 30! Ningguang! Constellations! 40! Chiquinho! Tá C6 já! 50! Ai, véi! Tristeza! Espaço do sacrifício! É boa, é boa! 60! Sendo! Vai! Ai, vai ser só no pitch! Que tristeza, véi! Brilhou! Finalmente! Caralho! Vamos embora! Vai vir duas! Vai vir... Vai vir Rutal e... Olha lá! De primeira! E agora vai vir... Rutal e agora vai vir a... A Jin! Olha lá! A Jin junto! Vai vir a Jin junto! A Jin junto! Vai! Jin! Jin! É isso! E agora? Elan? Passa tudo na Elan! Vai vir, vai vir, vai vir! Eu confio! Vou! Recepção! Vou! Ningguang! Vamos! Lança de favores! 3... 4... 5... 6... Acabou! Brotou! Brotou 10 tiros aqui! 10 tiros e um sonho! É tiro! Boa! 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 4 tiros e um sonho! Boa! 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 Último acorde! Tururu! F! É! Flopamos, galera! Primeiro flap do dia! Não pegamos a... A Yelan, mas pegamos a Rutal! Aí não pegamos a Yelan! Constelações! Pegamos a Mona C2! Ningguang está C4! E a Beidou está C6! E o Thomas está C3! É isso, então! Sem tians! Tiansin! What you're willing to lose! Ele diz... Pega Rutal C0 e Yelan C0 se sobrar tiro... Se sobrar tiro atrás do Báculo de Roma! Tá, é... Primeiro... Primeiro Rutal? Ou primeiro Yelan? Primeiro Rutal! Vambora! Tem tiro pra caralho aqui! É tiro! Pou! Chiquinho! Oh! Constelação! Constelação do Chiquinho! Nice! Constelação da Beidou! 20! Chiquinho de novo! Mais constelação do Chiquinho! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ningguang não tinha! Que? Ué, véi! Nunca gastou tiro não nessa conta? Chiquinho! Mais constelação do Chiquinho! E sacrifício não tinha! Nossa! Tá dando bom esse tiro aqui, véi! Muita coisa que ele não tinha! Ah, Ningguang eu não tô muito afim não! Para de vir, Ningguang! Tem um Chiquinho! Aí! Aí, Chiquinho! E para de vir em 4 estrelas, mano! Brilha aí, porra! Obrigado! De primeira! Brilhou! Levei as duas armas e uma falcão! KS, KS, KS! E agora? De primeira! Ruta o Supremo! Se dá ali! Três futalzinhas, hein? Empatou com a Elan, hein? Empatou com a Elan! Euler Smith, valeu pelos 4 meses de subir! Tamo junto, é nóis! Olha a Kiki! Pode vir aqui! Que aqui de boa! Tô suave! Pode vir aí! Já garante o próximo! Tô suave! Tá de boas! O talzinha! Nice! Agora a Elan, né? Vai! Vou dar na Elan agora, né? É a Elan, né? Pou! Tem que vir um Chiquinho fêmea agora! Beidou, Constelação! 20zinho! Ó, Indolentes! Legal! 30! Nada! Beidou de novo! 40! Chiquinho! Mano! Muito Chiquinho, véi! E ele tava acho que tinha ser zero! Porque não... Tá muita Constelação! Aí, véi! Caramba! Tá muito bom esse tiro aqui! Tá vindo muito Chiquinho! Tá C0! Vai vir pra CC já, mano! Ó lá! Espada pra ele! Caralho! Tá muito bom esse tiro, véi! Espada pra ele, véi! Espada sacrifício! Bilhão! Bilhão! Aí, Elan! Bora, aí, Elan! Deus! Sou eu de novo! Vai, Elan! Elan! De primeira! Caramba! Essa conta tá... Que susto! Essa conta tá abençoada! Tá ali! Nossa! Essa conta tá abençoada! Se sobrar, eu tiro atrás do Báculo! É agora! Agora é a parma de vice! Tão ligado, né? Que o buraco é mais embaixo! É, bora, bora! Eu confio! Eu confio na Roma! Só que quando eu vejo aquele placar ali, 3 simulacra, 0 Roma! Aí eu fico meio com medo! Eu fico com medo, né? Vendo isso! Xinian! T0! Quinta! Mais uma arma nova! Quinta! Arca enferrujado! Nice! Quarenta! Filha, porra! Duas favônios! Legal! Quinta! Filha! Sessenta! E só no pitch! Tá no pitch agora! Filho! Filho! Nunca pedi nada! É Roma! É Roma! É ficho! É Roma! É Roma! Vai! Caralho! Uhul! É de dia! De primeira! Caralho! Que conta, mano! Que conta! Constelação da ficha! What the fuck, velho! Nossa! Essa conta deu muita sorte! Essa foi a que mais deu sorte de todas! Porque olha isso aqui, ó! Vamos ver! Vamos ver! Olha o saldo dessa aqui! Olha o saldo dessa conta, mano! C6 do Chiquinho, mano! Olha lá! C6 do Chiquinho! C6 do Chiquinho, mano! Caralho! C3 da ficha! C6 da Beidou! Nossa, mano! Deu muito bom isso aqui! C6 da Beidou! C2 da Ningguang! Que é boa também a C2! Putau! Yelan! Roma! Meu Deus! É isso! O que que é? Quer aqua simulacra? Aqua simulacra! C1 ou aqua? Qual vale mais? C1 da Rutal, você fala, né? Que você tá focando na Rutal aqui! Ó, vamos analisar aqui! Você tem a... Você tem pra sua Yelan, ó! Você tem a Favonius R3, né? Pelo que eu tô vendo aqui! Você já tem a Favonius R3! Que é uma arma boa! Se ninguém tá usando ela ainda mais... Você pode usar a Yelan com essa arma de boa, mano! Aqui a C1 da... A C1 da Rutal é muito boa, velho! A C1 da Rutal, ela... Você vai gostar bem mais da gameplay dela com a C1 dela! Do que ela C0! Bora, então! Bora de Rutal C1! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Vambora! É Pou! Mais um Chiquinho! Pou! 20! 30! 40! Sacrifício! 50! Mais Chiquinho! Caramba! E muito Chiquinho nessa! Ellison! Valeu pelos 3 anos de Sub! Só se eu tiver muita sorte! Provavelmente não vai dar tempo! Mas você deu Sub, então sim! Vai dar tempo! Confia! Você deu Sub, mano! Vai dar tempo sim, claro! Todo mundo que dá Sub ganha o que quer! Confia! Pou! Cadê, mano? Vai brilhar não? Melhor! C1! 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 Eu confio! 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 Não tinha? Ah, tá safe, tá safe, não tinha É o melhor do mochileiro, pô Não tinha, olha aí, ó, não tinha Não tinha, garalho Tem 60 ainda, bora É isso, caramba, eu gostei Dessa conta aqui, o cara mandou Mais de 300 tiros Aí sim, fi Caramba, aí sim, o cara gastou Tudo, fi O cara guardou pra brilhar nesse momento Guardou todas as gemas Pra brilhar, fi, nessa Nesse vídeo de tiro O brabo Pou 20 30 Aí, brilha antes do pitch Por favor 40 Ah, que véi 50 Não 60 Ou 70 É agora Ah É Bom, aqui sim dá tempo Com certeza aqui dá tempo Porque tá quase no pitch já Achei mais uns tiros aqui Oh Brilha, please Brilha Brilha Vai, Rutal Vai Venha Ah, véi Tá bom, até o final dá pra pegar É isso, mano É isso, mano Ó, sua conta Eu vi que parece uma conta Parece ser uma conta Meio nova Então a melhor coisa Você faz Guarda esses brilha Aqui pra comprar o Bennett, tá Não tem Bennett Eu vi aqui, né Vamos olhar aqui, ó O shark ele pegou aqui, ó Eu já mostrei Na verdade, né Só que aí eu vi Que não tinha Bennett, ó Ah E dá pra você comprar Lá na lojinha aqui, ó C4 Da Xiangling Tremamente importante, tá Compre a C4 Da Xiangling Na loja É a melhor constelação dela Uma das melhores constelações dela Compre a C4 da Xiangling Compre o Bennett E se você quiser usar Ah, sua ficha tá upada, ó E compra a constelação da ficha também Que a C6 dela é excelente Já são três charas aí Pra você comprar lá Já dá quase Quase os seus brilhos lá Que você tem É isso Beleza, assim Tchau Parabéns aí, mano Falou seus tiros Deu muito bom Muito chiquinho, mano Seis chiquinhos Caralho, deu bom demais, véi Seis chiquinhos, véi Ó A Yelan quer Até a Yelan tá C6 Ah, a Yelan Até a Ningguang tá C6 Nessa busca pela Ruta ao C1 Eu peguei a Ningguang C6 também, ó Tá tudo C6 agora A Beidou, a Ningguang e o Chiquinho Tudo C6 Dale É isso Estamos na conta agora Do Matheus Andriani Eu falei pra eles Aqui, ó Vai dar azar Isso aqui vai dar azar As amigas Ah, as amigas da Ruta Ah, entendi As amigas da Ruta Tá chamando ela Entendi Saquei, saquei Dale Pesuki Desappear Vai dar merda Isso aqui, hein Ruta ao C1 Se sobrar por Milagre a Roma Ruta ao C1 Eita É, quer duas ou tal? Aí sim, hein 210 tiros Dale Caramba A galera tá arregaçando Mano A galera tá arregaçando muito tiro Nesse banner, velho Puta que pariu, velho Com certeza vai ser o banner mais vendido da história Uou Perdição da Dragones É, tiro Não foi nem 10 pessoas Já deu mil Percebi, deu muito tiro Eu não entrei na fila dos tiros Porque senão você não ia dar tiros pra muita gente Eu dei uns 200 tiros também Então, eu tô pensando em fazer Ao invés de ser mil Eu fazer por pessoas Tipo assim, 15 pessoas Porque, tipo, já deu mais de mil Tá ligado Já deu mais de mil Então, vou Deixa eu fazer Tipo, até dar mil Eu falo assim Ah, 10 pessoas 15 pessoas Sei lá Acho que fica mais de boa É tiro Fazer de beidou Uou Chiquinho CC aí, já tá Filho Aí, ô Rutal Suas amigas estão lhe chamando Rutal Vem, Rutal Venha 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 Ai, sacrifício Essa é boa, essa é boa Ai, ai, ai Agora Vão De primeira Mais uma Caramba, quanta Rutal, véi E sim Sacrifício Mais Rutal, né Cassino Cassino tá aberto, hein Mano, hoje tá foda Muitos Ganham quase todos 20 Mais uma Espada do sacrifício Excelente 30 40 50 Ai, ai, ai Quinta C6 Constelação da Beidou Vai Aí na próxima Tá no pit Já, né Agora é pit Não tá no pit Caralho Agora tá no pit Mais constelação da Beidou Agora tá no pit Filho Filho, galera Rutal C1 Confia C1 C1 Da monstra Vamos Bora, Matheus De primeira Caralho, tá muito foda Tá muito foda, véi De todas, véi Confia nas amigas As amigas Deu sorte As amigas Deu sorte Tá, ligode Demais Se por milagre Sobrar a Roma Aí, mano Claro que sobrou, véi Tá tirando Claro que sobrou, véi Se por milagre sobrar A gema É a Roma Ah lá Sobrou 80 tiros É uma arma garantida Marcamos a Roma Aqui Se não vier Pelo menos É a simulaca Que é a pica Também, né Então bora Só não pode vir mochileiro Só não vem mochileiro, véi O resto tá bom O resto tá bom Vai que consegue Vamos Favonius Vamos 30 Brilhou Brilhou Isso dói Isso dói Só uma confira Que isso Não tinha Não tinha Não tinha Ó Consolação da Bárbara Torra tudo Confia 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 10 Vai pra 59 Se gastar tudo 59 Se brilhar Duas Favonius Vai vir antes Ai meu Deus Não Ai meu Deus Ah Certa Ai meu Deus Ai Sete tiros Um sonho Vamos Ai Dois Ai O último vai ser no pit Ai Ai Brilha 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 Brilhou roxo Que Que? C6? Carai Com que C6 já tá É agora Vamos Não Sacanagem Véi Ah não Só mais um Pum Só mais um Só minha vitória Valeu Só mais um Só mais um Só mais um Ah 4 simulacras Já Não veio a Roma Ó Primeiro arco 5 estrela Da conta Fih Quem que vai usar Vamos ver Vamos ver quem tem pra usar Aqui a simulada Ó Tem ganil Pô Tá safe Eu vi que tinha Tem vent E tem Bicho né Bicho tá com o último acorde O vent tá de sacrifício É Na ganil Ah se bem Ó Protótipo é bom também Simulacra né É isso Valeu Vai Corinthian Vai Corinthian É nóis Agora estamos na conta Do Ryokomori Tiros na Yelan Até pegar o primeiro 5 estrelas Caso Rastas Supremas Tiros na Yelan Até pegar o primeiro 5 estrelas Então vai ser rápido Essa aqui Vai ser rápido Vai ser de primeira O Baidu Ou Brilhão Até pegar o primeiro 5 estrelas Tá ali De primeira Alá 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 Vai Ai 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 Caralho Uh 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 De primeira Nossa Tá bom demais Hoje Maravilha Pode gastar Mais 50 Na Yelan Mesmo Então tá Vambora Pou Vamos ver Se vem uma Yelan C1 Aqui Pou Trinta Pou Trinta Tá aí Chiquinho Quarenta Sinfonia 50 Ah Tem nada E aí Vou guardar Pra DR GG Então Essa aqui Já tinha tudo C6 Os T4 Aqui É isso Galera Então ó Mais uma Yelan Pra conta Ai Cadê Ai 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 Opa Opa Tchau Estamos agora Na conta Do Pedro KZSS Vou querer Yelan Bora então Vamos querer Yelan Então É tiro Pou Pegadeira Da chuva Brilhou 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 Já Que Te enganaram Droga Te enganaram Cadê o Pedro Ai Te enganaram Pedro Tava no Low Ah É novo Pelo menos Tava no Early pitch Pelo menos E aí Vamos torcer Vamos torcer Pra vir Antes do Antes do 40 Antes do 40 Tá valendo Ou 10 Antes do 40 Ó Constelação do Chiquinho Nice Quintinha Vamos Chiquinho de novo Vem Chiquinho Vem Chiquinho Quintinha Brilha Ui Saco 40 É agora Tem que ser agora Pra Compensar No Early pitch Vamos Não vai ser Early pitch Ah Chiquinho C6 Tá Chiquinho Tá C6 50 Brilha Meu Deus Tá no Dib Chiquinho Já tá C6 60 Ai Flopou 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 70 É Galera Acho que Acabou o Gás Acabou o Gás Acho que Vamos Pro Hogwarts Vamos Pro Hogwarts Acabou a Sorte De Primeira Acabou Hogwarts Acabou 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 A Sorte Acho Que Melhor Ir Pro Hogwarts Tá Na Hora De Pegar Na Vara Doz Yelan Vai Acabou Hora E Elan De Primeira Melhor Sair Enquanto Tá No Lucro Tava Feita Aqui A Compra Pra Yelan Tem Intruso Nessa Comp Aqui Mano Tem Intruso Aqui Sai Daqui Pô Tá Tão 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 Intruso Ali Mano Deixa Minha Maravilhosa Aqui É isso Galera Valeu Pedro Tamo Junto Não foi Dessa Vez Que A gente Teve Sorte Mas Acontece Você foi O sorteado Do dia A não Ter Sorte Mas Mais Importante Que é Que você Se planejou Muito Bem Pra Garantir A Yelan Então Mesmo Com azar Você conseguiu Pegar Ela Porque Tava Garantido Mas É isso A próxima Espero Que você Dê Mais Sorte Luto Tique Caso Rast Supremas Quero A Yelan Se você Bratir Pode Dar Na Rutal Ok Yeran Pou Será Que vem De Primeira Vai Vim Vai Vim Olha Lá Baidu Baidu De novo Baidu Já tá C6 Vem Outra Ah Não Decepção 40 Quinta C6 Também Também E a Ningguang Quinta Ningguang Ningguang Que é uma Constelação Constelação Ningguang Brilho Brilho Mano Não veio Nem um De Luck Nem uma Kick Hoje Nem uma Kick Hoje Nem uma Kick Nem um De Luck Deu Bom Galera Deu Bom Nem um De Luck Nem uma Kick Galera Tamo No Lucro Tamo No Lucro Pô Eita Ala Constelação Ai Saco Aí Elan Sacrifício É A sorte Tá meio Tá flopando Acho que Melhor a gente Parar de dar Tira Duas seguidas Que vai flopar Vem Não Flopou Duas seguidas Galera Xonguinho Para Enquanto Ele tá Ganhando Ai Lutotique Você que Quis Lutotique Você que Quis Você falou Que queria Laila Você falou Que queria Que eu desse Tiro Olha lá Olha lá Olha lá Pega aí Mais um Caraca Que azar Meu Deus Cadê Essa porra Não sobrou Tiro Não Acabou Seus tiros Ele falou Assim Se sobrar Tiro Pode dar Na puta Vai sobrar Tiro Tiro Mesmo Filho Aleluia Pit 90 Dale Que desgraça Desgraça nada Duas waifu De uma vez Olha lá Um adem Duas waifu De seguida Duas waifus Mano Já tá pronto O harem Ah lá Você nem tinha Nem tinha Candace Duas waifu De seguida Fih Bravo O tal Agora Vai Vai vir ainda Ainda dá O tal Bora Suleira Acabou a gema Acabou a gema E agora Pou Acreditamos em você Japa Tem mais 10 Pou Acabou Pelan Shikin C6 Ling Ling Ó Fista C2 Só C1 Da Jean C1 Da Layla E Candace E Ningguang C6 É isso Ah lá A braba A braba Em seu habitat Natural Ó Que belo detalhe Aqui no Colar Ó Ela tem É um dado Ó gente Você viu Tem um dado Aqui ó Dado Vocês tem dado Em casa aí? Agora Cota do Otso Kawai Yelan Depois Futal Mas se perder O 50 50 Da Yelan Vai na Futal Beleza Beleza Entendi Mas beleza Tira os 99,99% Free to play Venha pra Twitch Barra Japeta Tá É a Yelan Se perder 50 50 Vai na Rutal É tiro Chiquinho T7 Brilhou Brilhou Alá Fugido Do leão É gente Três seguidos Aí ó Eu visei Eu visei Três seguidos Que a gente perdeu Eu visei Tá avisado Três seguidos Já que flopou Que? O que que é isso? Te primeiro De primeira Vamos Aê Pua Let's go Da Tira Tira Um Nice Depois Rutal Agora Rutal Então Agora É Rutal Pou Caralho Que isso Cagada Pou Aqui A King Vem primeiro Que? 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 Vinte tiro Três e cinco Estrelas Vamos Bora Vamos Bora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que? Aí sim Aí eu gostei De primeira Caralho Que? Isso Essa foi boa Essa fechou Fechou Com chave de ouro Ele falou Que quer Ser um Da Rutal Então Vamos Tentar Ser um Da Rutal Lunguang, Constelação Chiquinho, C7 Ele quer brilhar de novo? Vai brilhar, vai brilhar de novo Confia Flauta Deidou Carai, Cadê? Duas Lunguang Acabou o tiro Mais um Tem Pode É tiro? É tiro Quero Só falta um tiro, vai É de quem? Otsuga Kawai Otsuga Kawai Posso? Vai, manda Um Tem mais um Aqui? Calma que eu vou fazer Macumba É roxo Ah, que bosta Era pra ser dourado? Ah, sorry Vai, tem mais um ainda Calma aí Brilhou Não perdi Foi bom? Foi bom? Era isso que ele queria não Era? Era? Não é possível Viu? Meu Macumba, dá certo Mano, esse cara ficou mais sortudo de todos, velho Sério? Uhul, Kawai Como que é o nome dele? Otsuga Kawai Ah, Kawai Ele pegou Ele pegou Ele pegou duas Sutau Uma Yelã E uma Keqing, velho Só esse cara Burru Você tá com Tá vendo? Foi muito cagado O Morse fez alguma Macumba? Ele falou que tá até passando mal, né? Tão bom que foi Cadê o Otsuga? Tá vivo, Otsuga? Caramba, foi muita sorte Eu tô em choque Obrigado, mano Tô tendo alguns infartos Mas passo bem Dá-lhe, mano Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Vamos ver aqui, ó O que que você pegou aqui, ó Olha lá Yelã Kutau 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 C1 Yelã C0 Heidou C3 Keqing C1 Henguang C6 Só 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 É isso, galera Muito bom os tiros aí do Otsuga Dá-lhe Então, galera Vamos terminar os tiros por daqui Foram mais de 1500 tiros 1620 tiros Temos aí com chave de ouro com a sorte do Otsuga O pessoal do YouTube não se quer deixar o like nesse vídeo se vocês gostaram Certo? Vem pra twitch.tv-ap Tá acompanhando as lives E os tiros Vem live todos os dias Menos quartos a partir das 6 da noite Vou ficando por aqui Tamo já, até a próxima Valeu e fui! Falou!